Se o teu estofado dá aquele jeito que você senta, afunda, o tecido já tá, aquela coisa aí, ó, tá na hora de você mudar. Não tá? Não é nem pra receber visita, não dá pra você mesmo ter um estofado legal em casa. Por isso que a gente tá aqui, né, Marinho Móveis, que você já conhece, grava com a gente há muito tempo, eles são tão loucos que eles dão três anos de garantia no estofado que eles fabricam. Então, gente, se eles dão tudo isso de garantia, é porque realmente o estofado é nota 10. Olha, fora o estofado, que eu já vou mostrar pra você, tem, por exemplo, uma estante como essa, se ela é dividida em corpos, você pode usar um corpo, três, seis, dez, quinze, do jeito que você quiser, você transmita uma estante muito legal. Essa aqui tá em, não sei, é mogno essa, né? É mogno, tá? Fica super bonita. Outra coisa, não vou falar de sofá, não, rack, deixa eu falar de rack antes, vai. Esse rack aí tá em mogno também, dá pra você colocar TV, vídeo, bem bonitinho, duas parcelas de 145 tá dado. Esse estofado bordô que você tá vendo é o Zurique, duas parcelas de 245 só. Tem uma estrutura muito legal e todos têm vários tecidos pra você escolher. Aquele ali bege, com essas folhas, super bonito também, é o Topazio, duas parcelas de 320 cruzeiros, com detalhe madeira, olha, tá demais. E aquele ali cinza, com detalhes verdes, é o Acapulco, em vários tecidos, duas parcelas de 260 mil cruzeiros, tá? Gostou? Então, pra terminar, essa sala de jantar aqui que você tá vendo, em Buia Maciça, são nove peças, duas parcelas de 720 mil cruzeiros reais, e a grande sacada é que você pode, só essa semana, dar tudo em dois chequinhos em cruzeiros reais. Aproveita, porque vai entrar o real, a gente não sabe, né, como é que vai ficar a nossa situação. Então, olha, este fim de semana, no domingo, na rua Jorge Smith, 320 na Lapa, e o resto da semana, Santana, Jabaquara e Mirim e Pinheiro. Você liga pra 835-8689, pergunta qual tá pertinho de você, e vem fazer boas compras, tudo em dois cheques. Bárbaro! Malinho Móveis, tá esperando o quê? Obrigado. 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 Obrigado.